Olha, aquele negócio ali é um passarinho, não é? É igualzinho, ele tem até o biquinho, o olhinho. Bom, vamos voltar e entregar a amostra de Cobumelo. Aí a gente entrega pro Clarence e depois pra Irene. E falta o da minhoquinha doida, que a gente não sabe o nome. Então, né? Não era jogo de fofo? Será que aqui em cima tem alguma coisa? Tem alguma coisa. Eita! Uns osso. É, então, batalha nesse jogo, né? Aí vai ver igual a Love Deep Space, né? Tem umas batalhas mó foda. Vamos entregar a outra amostra. Eita, cliquei errado. Acabei de ver uma cena do crime, talvez. Ó, o outro que a gente tinha visto. Esses dois são iguais, né? Aí tem esse e tem esse, mas eu ainda gosto desse. Oh, meu Deus. Acontece às vezes, né? Quem nunca viu uma cena do crime assim? Normal. Tá, agora a gente tem que subir ali, né? Faz uma horinha e pouco que tem, eu acho. Oxi, Jogger, como assim? Irene? Depende de quem quer saber. Hum, lembre-se. Nunca nos vimos antes. Hã? Não lembro de escalar em meus recrutas. Bom, explique-se. Trago correspondência. Ou devo dizer, arquivo confidencial. Oi, Tassiana, tudo bom? Esse jogo é muito fofo. Você não deveria falar isso. Ah, foi mal. Nesse caso, eu tenho uma carta totalmente normal pra você. Do Patônio. O que aquele tratante está fazendo envolvendo civis em nossa operação? Vamos dar uma olhada. Toma, um exemplo confidencial de uma carta normal. Nada secreta. Hum, ok. Complicado. Precisarei pensar a respeito. De qualquer forma, o que ele disse? Já que não é nada secreto e tal. Muito engraçado. Bom, ele perguntou sobre a parte dele no meu, quer dizer, nosso plano. Acho que ele está ficando impaciente por não receber instruções. Mas não tenho certeza do que falar pra ele. Como assim? Te contarei outra hora. Já que você faz parte do esquema agora. Poderia ir de encontro ao Casper ver em que pé estamos? Segredo absoluto. Pode deixar, chefe. Ele está naquela caverna perto do moinho azul. Ser intrigante. Espero que ele não te cause problemas. Também espero. Boa sorte, recruta. Ah, o Cas é o amigo do Clarency, né? Que a gente viu falando. Eu também amo joguinho assim. Ele é muito fofo. Oi, Moffy. Tudo bom? Vai descansar, meu amor. Aproveita pra nanar. Cestou. Opa, eu sempre quase caio ali naquele cantinho. Tem sapinho nesse jogo? Por enquanto a gente não achou nenhum, mas eu espero que tenha. A abelhinha não é linda? Nossa amiguinha abelha. Tem que ver as joaninhas. As joaninhas são lindas. O que manda? Você vai sempre... É... Sempre vai ter um cumprimento diferente? Talvez. Não prometo nada. O que me conta de novo? Você primeiro. Certo, como quiser, chefe. Tenho curtido um som e bicando por aí. Batendo cabeça nos troncos. Eu curto muito madeira, saca? De árvore. Como se curte madeira? Curtir é tipo gostar. Basicamente, eu amo bicar madeira. Tipo moldar madeira com meu bico. Cara tapa. Do que a gente tava falando mesmo? Uma carta, isso? Tadã! Aqui está. Da N? Você realmente deu uma razão, hein? Bom, vamos ver. É que Berto curte esculpir madeira? Não quer gritar para os grilos lá atrás também? Foi mal. Mas isso é surreal. Ele também curte madeira? Épico. Ah, camarada. Aguenta aí. O que? Estou tendo uma sacada. Sem o ouro para esculpir madeira. Há uma macieira por aqui. Ela tem a melhor madeira. Veja se consegue pegar alguns galhos perto dela e traga aqui. Eu acho que eu tenho a madeira já, né? Oi, Júlia. Vi o Phelps jogando esse já, mas vou rever com você. Ah, é tão fofinho. Eu tô achando muito fofo, né? Beijo, Malfi. Boa noite. Eu acho que ele é um pica-pau, né? Um pica-pau punk. Camarada, aí está você. Sou eu. É sim. E tem mais. Consegui as mamadeiras. Brincadeira. As madeiras. Sabe, eu sei que isso foi engraçado, mas por algum motivo não me dá vontade de... Parece a gente contando piada um para o outro aqui. Ah... Nem toda onda é mar, camarada. Às vezes as coisas são como são. É, acho que sim. De qualquer forma, aqui está. Vamos dar uma olhada nessa madeira pequena. Macio o suficiente para esculpir, duro o suficiente para detalhar. Veio os uniformes. É, essa é uma madeira de alta qualidade. Mesmo? Sim. E Aguilberto vai esculpir isso de um jeito que nunca esculpiu na vida. Então é melhor levar para ele logo. Hora de botar para quebrar. Não consigo botar nem quebrar. Então é só entregar essa madeira que já deve resolver. Boa sorte. Boa. Eu com tudo que você fala e você comigo. Sim. É exatamente isso. Mais que amigos, haters. Você teve notícias da Annie? O que ela te falou? Ela falou o que queria? Espero não ter sido tão óbvio. Não acha que a Annie iria gostar de algo feito à mão? Feito com amor? Minha santa noz, eu ainda não pensei a respeito. Ah não. Ela vai mexer um preguiçoso se eu comprar algo para ela. Acho que ela não se importaria. Ela é adorável. É, não é? Eu sou um cara de sorte. Estamos juntos há esse tempo todo. Sabe, no caminho de volta, estava passeando pelo bosque e encontrei esse belo pedaço de madeira. Clarice disse que seria perfeito para esculpir. Ha! Claro. O que o Clarice saberia sobre escultura em madeira? Na verdade, ele é um apreciador de esculturas de madeira. Eu daria a palavra final quanto a isso. Me dê a madeira. Macio e firme o suficiente para esculpir. Duro o suficiente para detalhar. Veio os fios nos uniformes. É maravilhosa. Clarice realmente conhece de madeira. Mas é muito bonita. Não sei se minhas velhas mãos dariam conta do recado. Acho que ela serviria para um bom presente de aniversário de casamento. Acho que você conseguiria fazer um incrível presente de aniversário com ela. Não importa a habilidade nem a técnica. Seu amor sempre transparecerá. Acho que já sei o que quero esculpir para Annie. Obrigado pela ajuda, Bella. Antes de eu te deixar trabalhar, por algum acaso, saberia onde eu posso encontrar o Greg? Greg? Tá aí um nome que eu não sei ouvir hoje de tanto hoje em dia. Alguém da velha guarda da floresta. Faz um tempo desde a última vez que o vi. Ele geralmente surge quando bem entende. Seria só um chute se eu apontasse para onde acho que deveria ir. Bom, então continuarei perguntando por aí. Eventualmente entregarei essa carta. Tenho certeza de que irá. É então, Tassiana. Tem sim. A gente no começo até escolhe quais pronomes a gente quer que eles tratem a gente no jogo. Nossa, Natan. Meu Deus. Oi, Lame. Tudo bom? Tá, então a gente tem que achar perto do moinho azul, né? Tem o doidão do Katz lá. Tem aquele canto e tem para cá. Ali, um do cogumelo que a gente precisa. Tem um bichinho voando na minha cara. Amostra de cogumelo. Ah, a gente voltou para cá. Tá, eu sei onde a gente está então. Eu acho. Dá para a gente entrar? Não. A gente voltou para o começo, onde tinha muitas flores. Ali é o poço. Então a gente acha que tem que subir naquele lugar onde a gente estava antes. E pular planando mais para frente. É, o corpinho faz um boing quando você cai, né? Você percebeu? Dá para ir para algum lugar daqui? Não sei se a gente está escalando. Parece que sim, né? Aê. Uau, um poço. É um sapo. Será que faz eco? Eco. Eco, 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 eco. Oi, Gabizinho. Você não deveria estar aqui. O quê? Oi. Croke. Você é um sapo? Você consegue falar, né? Quachar é falar. Quer dizer, rabbit. Quem é você? Nomes são irrelevantes. Pense em mim como aquele que controla as minhocas. Rabbit. Quer ouvir um segredo? Ok, voz engraçadinha do poço. Conte-me o seu segredo totalmente real. Você sabia que a antena de papatos não é de verdade? É uma réplica colocada na cabeça de ele? A verdadeira caiu em um acidente de esqui. Tá aí um conhecimento específico. Como você sabe disso? As minhocas contam os segredos de ele pra mim. Rabbit. Maneiro. Diga às minhocas que mandei um oi. Pode deixar. Legal. Ok. Tchau, tchau, voz. Rabbit. Você ainda está aí, voz bizarra do poço? Sim, rabbit. Mas preciso cuidar das minhocas. Elas me chamam. Ok, então. Tchau, tchau. Senhor voz do poço? Olá, minhoquinha. Como está? Você seguiu o alvo em sua corrida diária, né? Aham, aham, aham. Sim. Isso é realmente interessante. Obrigada. Aqui está sua recompensa. Ok. Ali é o buraco que a gente tem que atravessar. Doidinho. Eu acho que a gente consegue. Não consegue, não. Não, foi tão perto. Droga. Não, 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 não. Ufa. Acho que eu consigo voar para lá. Por favor, por favor, por favor, deixa eu... Não. Aê. Ufa. E aí eu consigo voar ali para cima, talvez? Que perigo, né? Talvez eu tenha que subir em uma árvore para poder subir em cima do poço. Um telhadinho do poço. Né? Tem espada de São Jorge, eu percebi também. Muito fofo. Vamos ver. Acho que daqui eu devo conseguir ir para lá. A minha dúvida só era aquela lá na árvore, ó. Que eu não consegui pegar, tá vendo? Eu queria pegar aquele. Mas quem sabe mais para frente, né? Uma minhoca! Vocês viram? É, faz boi, boi, boi. Olha lá, lá, lá. Elas estão espionando. A música mudou. Aqui são lavandas, eu acho, né? Ai, aqui é tudo de... Parece de costura. Hum, uma tábua de queijos. Doces, pães... Doces, pães... Ai, que bonitinho você! Você deve ser o presuntinho! É o presuntinho! É um piquenique! Presuntinho, hamsterzinho. Meu nome é Presuntinho e eu gosto de um docinho. Também gosto de malhar, ler e fazer longas caminhadas na praia. Mas essas coisas não rimam com o meu nome. Uma pena que não rimem com o seu nome nessa cena. Quem culpar-se com o nome dele, o que ele ama não dá pra rimar. Que tristeza! Algo tão besta... Ok, Shakespeare, desembucha a cara dele. Ai, suspiro. O que aconteceu, presuntinho? Eu estou só... Cansei! Cansei da minha comida favorita. Só isso? Quer dizer, continue. Eu só... Desde que eu era só um hamsterzinho, eu vivia comendo mirtilos e queijo como se não houvesse amanhã. Satisfazia que era uma beleza. Mas agora não satisfaz mais. Minha satisfação acabou. Agora me sinto velho e faminto. Não há mais motivo pra viver. É isso, isso não é tão ruim assim. Isso significa que seu paladar está mudando. Uma nova combinação vai surgir e terá um gosto sensacional. E você se sentirá completo de novo. Você tem razão. Eu deveria aproveitar essa oportunidade pra refinar meu paladar. Experimentar os sabores da cidade. Cass provavelmente tem bom gosto. Ele é um artista. Se ele sabe quais cores combinam, talvez também saiba quais sabores combinam. Tem alguma lógica. Deixe-me escrever uma carta. Aqui. Poderia levar essa carta para o Cass? Ele está naquela caverna roxa. Você vai encontrá-la. Não posso esperar pelas recomendações cinco estrelas dele. Claro, presuntinho. Volto já. Força, presuntinho. Tadinho, né? Quando enjoei de mini coxinha por um tempo. Triste. Olha a minhoca ali, gente. É tipo você, Gabis, né? Enjoando da borda de catupiry hoje. Mostarda, geleia. É a casverna. Olha, a torta pula. Quer dizer, a gente pula na torta. Tem umas garrafas de vinho e tal. É para eu pular em algum lugar. Ah, ele é o pântano. É, eu pensei na cena do Ratatouille também, experimentando o morango e o queijo. Que perigo cair daqui de cima, já pensou? Eita, eu peguei uma garrafa de vidro pela metade. Que perigo. Isso aí, para matar alguém, é fácil. Olha ali, tem um negócio. Peguei outro negócio. Deixa eu ver. Guardanapo sujo. Eca, quem deixaria o guardanapo usado por aí? Garrafa quebrada. A borda está quebrada dessa garrafa. Está tão afiada que preciso ter cuidado para não me machucar. Se pega no olho. Perigo isso aí. A gente veio de lá, né? Ah, tem um colomelo ali. O que é aquilo? Eu quero subir lá. Será que a gente consegue subir nessa planta? Mas acho que não deve ser por aqui. Deu. Uma pilha. A minhoca lá olhando nós, gente. Elas estão espiando a gente. Eu estou com medo. Olha lá. É, um pedaço de garrafa é maior que a gente. O que é isso? Olha só. Ela fica encarando a gente. Que perigo. Um refrigerante. Nossa, um refri enorme. Pet de explorar. Encontre 20 trinquets. A gente fez, ó. Lata de refrigerante amassada. Qual será o gosto de refrigerante de uva? Talvez tenha sobrado uma gota dentro. Bateria descartada. Sei que esse é um daqueles... É... É um daqueles cilindros mágicos que pode dar vida aos objetos. A gente vai ter que reciclar, eu acho, né? É ele! Olha a minhoca ali, gente. Carta para papatos? Sou eu. Dá aqui. Dá isso aqui. Quem? Quem enviou? Isso, isso. Ah, é da Tuga. Tuga a tartaruga? Não conheço. Não deve ser alguém importante. Ah, ok. Que diz? Ah, você quer que eu abra a carta? Isso, isso. Papatos não tem dedão. Ele falou na terceira pessoa. Ah. Você não tem dedões? Não, depois do acidente. Bem, não foi acidente. Longa história. Sem dedão, não dá para segurar o envelope. Bela, vai, abre logo. Mas não é protocolo da carta camarada eu abrir a correspondência de outras pessoas. Parece que papatos se importa? Vai, abre. Ok. Tuga quer saber como estão indo a sua preparação para a corrida do campeonato. Ah, corrido. Só felicidade. Sim, é a antena dele que é fake. Mas você não parece estar correndo muito por agora, papatos. Você esqueceu como correr? Papatos nunca esquece como correr. Vovôzinho, bom corredor, ensinou o papato a correr feliz. Mas ele correu demais. Quebrou todas as pernas. Ah, não. Vovôzinho dizia, correr é divertir. Sem correr, sem divertir. Pegar leve é importante também. Capiche? Acho que sim. Você está dizendo que é importante descansar e não se esforçar demais? Sim, sim. Não ter truque para velocidade. Comer direito. Amarrar cadarço. Dormir só no lado esquerdo. Nada importa. Paixão importa. Descansar importa. Papatos corre rápido no campeonato. Papatos ganha. Não duvidai. Vou estar de dedos e dedões cruzados para você. Era divertido ter dedão. Aproveite enquanto tem. A ameaça. Fala para a tartaruga o que Papatos disse. Infelizmente, só posso entregar cartas. Poderia escrever o que disse? Não. Leve carta de volta. E fala para a tartaruga o que Papatos disse. Claro, acho. Tchau, Papatos. Sai. Papo acabou. Papatos muito estranho. É, o temperamento vai para todos os lugares, né? Aproxima. Silêncio. Rapidamente. O que está acontecendo? Na hora de falar. Minhocas ouvindo. Minhocas? Papatos corre hoje. Corrida diária. Valeu pelo contexto. Dessa vez, lixo toda parte. Eca? Não eca. Delícia. Mas agora, perigo. Minhoca esconde em lixo. Houve conversas privadas de Papatos. Ilegal. Não permitir. Destruir lixo, destruir minhoca. Compreende? Deixe-me entender isso direito. Há lixo por todas as partes. Sim. E você acha que há minhocas vivendo no lixo. Espiando você? Não só Papatos. Toda resmombosque. Serviço público, toda floresta. Papatos precisa privacidade. Papatos sabe muito segredo perigoso. Não arrisca ar vazamento de dados. Sim, sim. É claro. Naturalmente. Cinco pedaços lixo. Traz aqui. Papatos joga fora. Evidência acaba. Final feliz. Ok. Então vou pegar essas cinco coisas de lixo. Sai. Volta só com lixo. Ok, ok. Então tá bom. Vamos procurar lixo. A gente já pegou dois, né? Boi. Eu amei o Papatos. Ah, outro coelhinho. Ei, pequeno devorador de livros. Manjericão. Eu não sou devorador. Eu sou um coelhinho. Manjericão, o coelhinho. Poderia ter me enganado. Então, manjericão, coelhinho. O que estão lendo? Ah, é só um livro sobre geologia. Nada demais. Nada demais? Rochas são demais. Conte-me um fato sobre rochas. Hum, ok. Sabe rubis e safiras? As gemas vermelhas e azuis? Sim, sim. Aparentemente são feitas do mesmo mineral, chamado corindo. Não é estranho? Elas não são nada parecidas. Uau, isso é incrível. Então elas são parentes que são completamente diferentes. Conte-me mais. Às vezes sinto que eu e meus irmãos não temos nada em comum. Nenhum deles gosta de ler como eu. E nenhum deles se importa com geologia. Eu me importo. Mesmo? Sim. Escuta aqui, manjericão. Continue aprendendo e leia mais alguns fatos sobre rochas. E passaria aí por aqui pra ouvir qualquer outro fato maneiro que você aprender. Uau, obrigado. Vou continuar minha leitura agora. É fofo. É muito fofo, né Vivi? É então, parece que o papatos não é grosso na maldade. Ele só é. Outro lixo. Com amor, cartas camaradas. Acho que a gente já pegou cinco? É a latinha. É o guardanapo. Já pegamos cinco, eu acho. Ah, tem ali um negócio. Ali embaixo, tá vendo? Ali, ó. A gente vai lá pegar. Deixa eu falar com o papatos. É o jeitinho dele, né? Ei, papatos. Bela pegou o lixo? Sim. Aqui está. Finalmente, Bela útil. Valeu? Foi uma boa ideia limpar o lixo. A floresta parece muito melhor agora, não acha? Né? Então, o que vai fazer com o lixo? Primeiro ver traços de minhoca. Depois, destruir. Talvez para Antônio ajudar. Rato me deve. Mas antes parecia que você gostava de comer lixo. Sim. Lixo bom sabor. Mas não para papatos por muito tempo. Especialmente lixo com minhoca. Dar papatos cérebro de minhoca é estúpido. Hehe. Por que riu? Papatos nada além de super sério. Quando lixo embora, caçar novo lixo. Chefe minhoca. Papatos sabe ele por perto. Papatos sente o cheiro dele. Quem é chefe minhoca? Melhor Bela não se envolve. Papatos, só tem uma coisa para dizer, Bela. É? Além de incomodar, Bela grande ajuda. Obrig... O... Obrig... G... G... D... Obrigada... Agora nunca falar isso de novo. Claro, meus lábios estão selados. O que papatos acabou de falar? Bela não ter departamento do cérebro grande. Falar logo agora. Ora, Bela ir. Ok. Tchau, papatos. Foi divertido. Então tá bom. Eu amei papatos. Incrível. Sim, Neto, foi exatamente isso. Tem mais alguma coisa para a gente pegar para cá? Acho que para esse lado da fazenda não. Eu acho que quando... Tipo, eu percebi que quando o NPC não precisa de mais nada, ele fica com o balãozinho branco. Se ele tiver com o balãozinho ainda amarelo, é porque tem alguma coisa para falar. E eu acho que eu deixei alguém para trás com o balãozinho amarelo. E eu não me lembro quem foi. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Consegui. Honeydew. Melão cantalupo na verdade não canta. Propaganda enganosa. Era uma latinha também de bebida. Ih, mas agora não dá para descer, né? A gente vai ter que descer na fazenda. Eu acho que tinha sido essa aqui que eu fiquei de falar a coisa. É. Era exatamente você que eu estava procurando. Mesmo que coincidência. Preciso te pedir um grande favor, meu bem. Quão grande? Grande tipo um pedregulho, um rochedo ou uma pedro... Na verdade não tão grande assim. Preciso que entregue uma carta minha para a Hayley. Com toda certeza. Por sorte, essa é minha especialidade. Mas é uma carta secreta. Hayley não pode saber que fui eu quem a enviei. Eles de frente é muito bom. Amy! O suspense. Por favor, me conta o que tem nela. São só algumas coisas que eu acho que ela precisa ouvir. Que tipo de coisas? Coisas boas? Coisas ruins? Coisas engraçadas? Coisas assustantes? Bela. Menos imaginação. Mais entrega. Por favor, eu não pediria se não fosse importante. Ela é do tipo nervosa e calhou de eu saber que algo importante se passa na cabeça dela. Espero que isso ajude a se acalmar e fazer o que precisa ser feito. Ok, beleza. Farei meu trabalho em silêncio. Obrigada, meu bem. Agora corre como o vento. Leve a minha carta anônima Hayley. Vuxi! Eu acho que ela é um porco espinho, não? Vamos lá. Eu falei com ela de novo sem querer e aí ela falou muita coisa que a gente não precisava ler. A gente aproveita pra levar as essências de cogumelo. Que tem algumas que a gente pegou. Ah, então. Eu acho que ela é um porco espinho, mas eu não tenho certeza. Mas cadê os espinhos? Ela é calva, Natan. Não fala assim, tadinha. Você não pode chegar numa pessoa calva e falar, cadê o seu cabelo? O Papatos não pediu, né? Pra falar com o rato pra explodir, né? Ele só falou que o rato devia favor pra ele. É isso, né? É um porco espinho calvo. Eu acho que ela é um ouriço. Vamos lá. Não. Entregar a amostra. Pronto. Agora a gente tem dois a mais. Cadê? Ah, esse é bonitinho. Combina com a roupa. Esse também. Esse combina com a nossa roupa. Mas ele dá um pouco de nervoso. Acho que é esse. Eu vou ficar com esse um pouquinho. O outro dava um pouco de nervoso. Tem alguns cogumelos que dão um mal nervoso, assim, a textura deles. Eu não sei se vocês têm isso. A gente trocou de papel. É então, né? Garrafa que pega no olho e o que cega pode. Aqui é a Hayley. Vamos entregar pra ela. Ah, bolas. Está tudo bem? Ah, é que... É só que... Ah, esquece. Eu não consigo nem colocar em palavras. Está tudo bem. Palavras nem sempre são fáceis. Ó, trocou aqui também, ó. O chapéuzinho. Evite as que você não quer dizer. O que passa na sua cabeça? Ah, não se preocupe. É um assunto pessoal. O que traz pra mim? Camaradinha? Não faço ideia. Mas está em um envelope, né? Sim. Mas dentro dele, quem sabe? Eu que não sei. Você vai ter que tentar a sorte com isso aqui. Beleza, aqui vou eu. Quem te entregou isso? Ninguém. Mas a curiosidade do que se trata está me matando. É uma carta dizendo que preciso ser mais confiante pra fazer aquilo que me faz feliz. Ah, não é uma má ideia. Só acho que estou um pouco perdida. Gostaria de solicitar formalmente que você desembuche imediatamente. Beleza, mas só porque você pediu com educação. Eu... Tenho um crush. O quê? Da dona. E meio que eu quero chamá-la pra sair. Sua respiração parece um pouco acelerada. Oi, Melly. Tudo bom? O jogo é muito lindo, amigo. Caça o amor. Como você quer fazer? Qual o plano? Do que precisamos? Bom, esse é o problema. Quero dar a ela algo especial pra mostrar que eu me importo com ela de um jeito especial. Mas ainda não tenho certeza do que fazer. Deixe-me pensar um pouquinho. Pode voltar daqui a pouco? Claro, claro. Posso esperar. Sim, problema. Ei, camaradinha. Já decidiu? Ei, ei. Acalme-se. Mas... Sim. Mais ou menos. Não. Bom, ela já mencionou alguma coisa que ela gosta? Ah, a dona gosta de muitas coisas. Esse é o problema. Não consigo pensar em nada muito especial que ela possa gostar. Ela estava contando sobre um tipo especial de colher. Uma... Colher? Sim. Se não me engano, ela é chamada de colher do amor? Aparentemente, é uma colher que se dá a alguém quando se ama. Eu não lembro de ela ter falado nada além disso. Eu estava perdida no olhar dela. Uma colher normal serviria? Não, não, não. A colher do amor é especial. Eu tenho certeza disso. Poderia me ajudar a descobrir mais o respeito? Claro, não. A colher que eu não possa resolver. Obrigado, Bela. Essa ajuda é bem-vinda. Estou um pouco ansiosa demais. Dona é tão maneira e acolhedora. Mas, infelizmente, ela não pode me ajudar com essa questão. Quem sabe um bom ponto de partida seja perguntar ao meu amigo presuntinho sobre a colher do amor. Se alguém sabe sobre colheres do amor, é ele definitivamente. Ele consegue engolir livros inteiros como ninguém. Engolir? Tipo, absorver. Ler? Na maioria das vezes, sim. Tome, anotei sobre a situação. Entregue esse bilhete ao presuntinho. Ele saberá o que fazer. Beleza. Volto em uma colherada. Ó. Complete 25 entregas. É, vou ser cupido. Mano, ele come livros. É isso. Aquele cogumelo que a gente viu, que era vermelho e esquisitinho, ele não era por aqui? Quando vai jogar Stardew de novo? Eu ia jogar hoje, mas eu acho que a gente pode terminar esse jogo hoje. Eu não sei o quão longo ele é e eu não sei o quão longe a gente tá nele. Mas eu planejava jogar Stardew hoje de novo. Mas eu acho que talvez fique muito tarde, se a gente for terminar esse jogo e jogar o Stardew hoje. Então, Natan, eu vi no How Long To Beat, mas eu não sei quanto tempo eu levaria, sabe? Porque eu jogando esses jogos, você sabe como é, né? Aqui, ó. O outro cogumelo, eu achei. É esse mesmo. E tem um lá no começo. Eu tenho que entregar uma carta pra tartaruga lá do início. Aproveitar, porque tem um cogumelo que tava aqui no começo também. Aproveita no final de semana, se você tiver tempo, Tarsiana. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Lembra que eu vim olhar? Se você tiver tempo no fim de semana, aí você consegue pôr em dia. Eu tenho uma carta pra você de papatos. Ei, essa é a minha carta. É, a mensagem de ele foi mais verbal. Em resumo, foi que nada importa mais do que a paixão e o descanso. É isso? Sem truques? Ele mencionou algo sobre dormir do lado esquerdo, mas não funciona. Dormir do lado esquerdo? Essa eu nunca ouvi. Vou começar hoje à noite. Tuga, não é essa a questão. Truques não vão funcionar. Mas se eu não encontrar uma solução, eu vou perder a corrida. Ninguém mais vai achar que eu sou rápida de novo. E ninguém se lembrará de mim. Não vai ter nem bichos promocionais de pelúcia da Raio Tuga. E acabar é isso que é apagada e esquecida. Ei, não tá sendo pessimista demais? Você ainda tem bastante tempo pra se aperfeiçoar. Talvez Daisy possa me ajudar. Mas odiaria que ela me visse tão insegura. Poderia entregar essa carta a Margarida por mim? E volte logo. Vou correndo. Trotando, correndo, voando. Eu nunca vou conseguir. Hum, volto já. Tente não entrar em curto-circuito. Circuito, pistas, voltas, a corrida. Vixe. Vixe. Tá, eu acho que isso aqui é um atalho pra gente subir. Mas eu não tenho certeza. Deixa eu testar. Pera aí. Ela tá pensando no legado que ela vai deixar pro mundo. Ih, Ju, apagou sua mensagem. Às vezes ele dá uma bugada e apaga as mensagens mesmo. Tá. Eu não sei bem se é um atalho pra falar a verdade. Achei que fosse. Pra gente não ter que subir tudo, sabe? Mas eu acho que não. Será que a gente tem como ver quais cogumelos faltam? Ah, os petzinhos. Que bonitinho. Quatro de nove a gente pegou. Ah, mas a gente já pegou mais seis. Então falta três. Carta de amor. Eu acho que esse pá a gente passou da metade, não? Tá, então a gente tem que encontrar presuntinho. Levar os cogumelos. E falar com a Daisy. 50% de chance, né? Ou passei ou não passei. Vamos falar com o doido das minhocas pra ver se mudou alguma coisa no diálogo dele? Você está aí, senhor voz do poço? É, não fala nada. A tendência é ter menor tempo depois que arranjar o emprego, né? Tá assim. Mas vai dar tudo certo. Arranjar emprego é coisa boa. Ah, Daisy. Obrigada pelo sapão, meu amor. Eba, eba. Mais um sapão. Mais um sapão. Como que você vai querer o seu sapão, amigo? Fale para mim. Nós faremos o seu sapão acontecer. Eu quero pegar aquela tampa. Eu acho que eu já sei esse pá. Eu vou tentar. Acho que é aqui. Ai! Quase que eu caio. Ahá! Explosão! São amoras! Sapão, sapão. Aí a gente já consegue um atalho pra cá. A gente não foi pra aquele lugar ainda, né? Que a gente caiu antes. Como eu posso ter os seus stickersinhos? Virando membro, Ju. Você vira membro aqui. Aí, exclamação membro, se você quiser ver o comando. Aí tem dois níveis diferentes. Você pode ser sapinho ou sapão. Aí o sapinho já libera a maioria das coisas. Ele é R$4,99. E o sapão, ele é o segundo nível. E aí você ganha também o seu sapinho aqui no fundo. No hall dos sapões, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Tem várias... Você escolhe o sapinho personalizado do jeito que você quiser. E aí você ganha o seu sapinho aqui, ó. Eu acho que não, Natan. Acho que era isso mesmo. Que lindo! Obrigada! Se vocês quiserem ver como que faz a exclamação membros. Aí tem um videozinho que explica melhor e tal. Estou aqui em uma caça ao amor. Desculpa, eu não estou muito pra romances. Mas você parece alguém interessante. Tenho certeza de que encontrará alguém bacana pra você, gente. O presuntinho me rejeitou. Não é pra mim. Leia isso. É a fofoca direto da fonte. Se entendi bem. Hailey quer uma colher de mim? Nesse momento, qualquer informação relacionada à colher do amor é bem-vinda. Se você tiver alguma, será incrível. De suma importância. É essencial pra mim a felicidade. Pare de ler agora e dê alguma informação sobre a colher. Ei, seja mais gentil, carta. Até mesmo o hamster fortões também tem sentimento, sabe? Acho que Hailey está só um pouco ansiosa. Bom, não tenho certeza do que se trata esse negócio de colher do amor. Mas sei do que se trata o amor. Achei que você não curtia romances. A princípio, não. Não quero pegar piolhos. Mas nos livros que li, amor tem a ver com o drama. Fazer um grande gesto, como correr na chuva até quem se ama. Segurando uma caixa de som. Sei lá, algo do tipo. Qual era a pergunta mesmo? Agora eu tenho uma pergunta diferente. Tinha um homem bem bonito sem camisa na capa desses livros de amor? Sim! Como você sabia? Só um palpite. Todo mundo sabe que quanto mais bonito o cara, mais verdadeiras são suas palavras. De qualquer forma, essa é a parte do amor que cobre essa colher do amor, certo? Quer dizer, eu acho que eu posso te dar uma colher. Eu tenho duas. Minha adorável colher é ridiculamente grande pra comer com eficiência. E uma pequenininha. Preciso comer muito bem rápido, então não posso te dar a grande, mesmo que seja melhor. Não dá pra comer de verdade com uma colher pequena. Não cabe comida o suficiente. Você precisa comer muita comida pra ficar forte. Você não precisa colocar toda a comida em uma colher só, sabia? Em vez disso, você pode pegar porções com a colher menor. Parece ser mentira. De qualquer forma, tá tudo certo. Hayley disse que uma colher do amor não é normal mesmo. Mas agradeço pela oferta. Ao menos escreverei o meu conselho. Quem sabe ela ache útil. Ah, na verdade, por que você não pergunta ao Toffee sobre a colher do amor? Toffee e Dona são bons amigos. Quem sabe ele ouviu ela dizer algo a respeito. Vai saber. Boa ideia. Aí, a gente tinha que ir lá mesmo, de qualquer forma. É, ele tem a mentalidade de 50% das pessoas que eu conheço. Tá andando com uma boa galera. Primeiro vamos lá na fazendinha. E aí a gente volta e já passa no Toffee. É, então. O hamster tem mania de botar as coisas na bochecha. Faz sentido mesmo. Outro dia, minha amiga, ela tinha um hamsterzinho. Olha a minhoca olhando a gente, gente. Que medo. Minha amiga tinha um hamster, né? A Apocalipse. E aí... A Apocalipse engoliu o cadarço inteiro do sapato dela. Aí ela foi tirando da bochecha, assim. É, então, Jogger. Não, eu vou perguntar pro Toffee. O morcego, sabe? Aí está você, a grande competidora. Você trouxe uma carta da Tuga. Ah, como ela está? Ela estava tão animada com a corrida. Sempre amo receber as cartas da Tuga. Que tristeza. A pobrezinha tem se dedicado muito pra conseguir correr. Não sabia que ela estava tão preocupada com a corrida. É, ela parece bem ansiosa. Parece que ela me vê como um tipo de estrela. Que eu tenho algum tipo de dom. Mas enquanto cresciamos, eu era mais lenta. Todos os meus 12 irmãos eram mais rápidos do que eu. Quando vim pra cá, consegui encontrar um jeito de achar correr divertido de novo. Espero que ela também possa encontrar isso. Aqui, deixa eu me escrever uma resposta rápida. Poderia entregar isso à Tuga, por favor? Não quero que ela espere mais do que já esperou. Sem problema, senhorita M. É, era tipo isso. Aqueles mágicos tirando lenço da boca, sabe? Ela tinha duas, Lamy. Era a Armageddon e a Apocalipse. Mas é, tipo... Foi tirando o cadarço da boca, assim. E não parava de tirar o cadarço. Não parava. Porque era uma bota, um tênis. Eu acho que estava no chão. E o cadarço estava solto. E o cadarço era enorme, assim, sabe? E ela foi comendo e engolindo o cadarço. Guardando na boca, na bochecha, assim. Ótimos nomes, né? Tá, a gente tem que levar os cogumelos. E depois levar a cartinha para a tartaruga lá do começo. Então vai e volta, né? Mais dois cogumelos aqui. Aí. Boa, falta um cogumelo amarelo que parece cabeludo. Fica normalmente em locais úmidos e cresce em madeira. E aí, esse aqui, ele gosta de lugares altos na borda de penhascos. E esse aqui, não sabemos... Cresce em um pequeno grupo de árvores em um local bem escuro. Tá. Vim aqui com um objetivo. Ah, é? Me conta. Estou em uma caça. Uma caça ao amor. Desculpa, camarada. Você é jovem demais pra mim. Não é pra mim. É pra outra pessoa. Você é amigo da dona, né? Certinho. Somos colecionadores de variedades. Bom, estou ajudando uma admiradora secreta da dona. Hailey ouviu algo a respeito de uma colher do amor que está no radar de dona. Sabe de alguma coisa a respeito? Sim. Sei sim. Ah, maravilha. Poderia escrever algumas informações a respeito dela pra Hailey? Não. Não tenho mãos. Mas você pode escrever no meu lugar. Tem uma caneta? Que tipo de especialista de carta camarada eu seria se não tivesse uma? Tá tudo bem. Já acreditei na sua história. Mas eu trabalho mesmo pra eles. É exatamente nisso que eu acredito. Posso? Sim, sim. Manda bala. Ahem. A colher do amor é milagrosa. Pra pegar o seu cozido enquanto o caldo engrossa. E pra provar o sabor com o amor renovado. Da colher seu amor que foi compartilhado. É isso. Tenho certeza de que uma hora isso fará sentido. Você também poderia só perguntar à dona o que ela quer. É. Acho que sim. Só precisarei tomar cuidado pra não revelar nada. Certeza que uma pessoa quase qualificada da carta camarada consegue dar conta. Até depois, Toff. Boa. É, então. Admiradora secreta. A Hayley. Tadinha. É. É. Dividam a sopa. Essa é a colher do amor. Ué, eu não tinha que trazer pra Hayley a carta? Não, eu vou ter que falar lá com a dona. Estou fazendo isso pela dona. Entenderam? Mas estou vestida. Estou vestida. Pelo menos não é peladinha, né? Como posso ajudar hoje? Oi dona. Tenho uma pergunta... Suspeita. Ai, ai, ai. Não tenho interesse em nenhuma atividade legal. Sinto muito. Talvez outra pessoa possa te ajudar. Não, não é nada de estranho. Mas você é a única que pode me ajudar. Por acaso, perguntaram por uma amiga. Claro, claro. Se alguém fosse te dar um presente pra te surpreender... Quer dizer, se alguém fosse te chamar pra sair com o presente, qual seria? Meu bem, sinto muito. Tenho que pedir que pare por aí. É? A questão é... Ah, eu não queria mesmo ter que falar isso pra você, mas... Sinto muito. Não tenho interesse algum por você romanticamente falando. Todo mundo me rejeita, gente. Que isso? Não é pra mim. O nome da gata é dona? É pra Hailey. Puta, mas entregou de novo, né? Ai, droga. Desculpa, não queria contar. Tá tudo bem. Fico feliz que ela finalmente decidiu tomar uma atitude. Você também gosta dela? É claro. Hailey é a coisa mais fofa que eu já conheci nessa vida. Está claro que gostamos uma da outra, mas... Ai, ai. Temos dado passos de caracol. Então ela queria saber qual presente eu gostaria de ganhar? Sim, o plano era te dar uma colher de amor. Ai, ai, ai. Eu comecei com essa história de colher de amor porque eu estava planejando dar a ela uma. Oi, Hailey. Meu bem, preciso solicitar os seus serviços. Poderia entregar essa colher de amor pra Hailey? Nada me deixaria mais feliz. Fantástico. Não precisa vir me avisar depois de entregá-la. A partir daí, será com a gente. Acho. Você vai ser sensacional, Bela. Obrigada por ajudar. Ah, a colher do amor. Uou. Que bonitinha. Ué. Por que não mexe? Ué. Não está mexendo o jogo? Mexe. Tinha bugado. Esse jogo é muito fofo. A colher mozica, né? Ah, eu tenho como atravessar pra lá se eu quiser por aqui, mas não precisa. Vou aproveitar que a gente já está aqui embaixo e falar com a Tuga. Ela cansou. Não queria mais trabalhar. Nossa, gente, eu bugo o jogo, viu? Se existe uma coisa que eu sei fazer na vida é bugar jogo. Nossa senhora. Eu acho que eu devo bugar mais jogo que o Phelps até. Eu não sei o que acontece. É porque eu gosto muito de explorar todos os cantos, sabe? De todos os jogos assim que eu estou jogando. Eu olho todo cantinho possível e imaginável. E aí... Mano, é sempre bugo. A colher do amor é bonita, né? Eu achei bem bonita também. Onde eu estou? Eu sei que eu estou no pântano, mas... Pra onde eu estou indo? Eu não me lembro daqui. Dar umas engasgadas é normal? Do jeito que ela está ansiosa pra resolver essa fofoca, ela não ia cansar não, é então? É, eu me enfio. Oi, Kat, tudo bom? Ele chama Mail Time de correio, sabe? Muito bonitinho. Sim, Django. A gente tem um talento pra isso, cara. Acho que é pra cá. É isso mesmo. Vamos lá falar com a Tuga e depois a gente sobe e fala com a Hayley. E segue o caminho pra poder ir falar com o Cass. Ele é muito fofo, Kat. Nossa, muito, muito, muito. Ei, Hayley, Tuga. E... Estou de volta. Ah, oi, Bela. Desculpa, mas estou me sentindo pra baixo. Por favor, diga que traz boas notícias da Margarida. Aqui está a carta dela. Ela estava bem preocupada contigo. Você não devia se cobrar tanto. Ser rápida não é tudo que a vida tem a oferecer. Você devia correr pra se divertir. Tá tudo bem ser como você é. Isso é muito gentil dela, mas... Não vejo mais sentido. Acho que vou jogar a toalha. De qualquer forma, sem chance de eu ganhar aquela corrida. Espera um pouco. Tem outro papel junto? É uma página em branco? Não, parece que tem algo escrito aqui. Será que eu posso ter o primeiro autógrafo da primeira estrela corredora e tartaruga de todas? Aaaaaaah... Ah, sim, eu vou chorar. Bom, assine antes de chorar. Não posso entregar um autógrafo encharcado pra Margarida. Não se preocupe, camaradinha. Entregarei dessa vez. Assim posso treinar mais um pouco. Obrigada por estar por perto quando fiquei triste. É claro, ninguém devia ficar triste sem companhia. Isso significa que acabou a tristeza? Assim espero, camaradinha. Assim espero. Cuide-se, camaradinha. Corra como vento. Você também, Tuga. Ah, só mais uma coisinha. Agora que sua cabeça está fora do modo esporte, faz ideia de onde o Greg possa estar? Ah, esse era sobre quem você estava perguntando mais cedo, não era? Dei uma boa pensada a respeito desde então, mas não lembrei de nada. Lembro vagamente de ouvir algo sobre o Greg há alguns anos, mas onde ele está agora, nem ideia. Desculpa não poder ajudar mais, camaradinha. Tá tudo bem, não custava perguntar. É, a gente tá tentando encontrar o Greg. Aí, ó... Entregue a carta de um fã pro seu ídolo, a gente ganhou. Deixa eu ver quais que a gente já tem. Falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fale com todos... Falte com todos. Falta três animais pra gente falar. Deslize por cinco minutos, falta pouquinho. Plane por quinze minutos. Nossa, esse aqui demora. Arqueologia. Encontre quarenta bugigangas. Entregue comidas em vez de cartas. Colete alguns cogumelos raros. Evite que um crime ocorra. E entregue uma carta de amor anônima. O nome desse jogo chama Mail Time. Tá com cara de que vai demorar um pouquinho ainda. Não, não tem problema. Se, tipo, for levar mais uma horinha, sei lá, dá pra jogar de boa. Então, tem crime, né? Eu queria que todo mundo ganhasse a corrida também. Vamos lá, a gente tem que entregar pra Hayley a carta de... A gente vai ganhar uma delas agora, né? Porque vai se entregando pra Hayley a carta. Essa de planar por quinze minutos é muito tempo. Ah, Katia, obrigada, meu amor. Eu fico feliz que você goste. Não era aqui a casa dela? Eu jurava que a casa dela era aqui. Ah, não, é pra cá. Tá bom, Tassiana. Venha mais vezes, viu? Beijão. Crime, né, Ju? Como assim? Olha se não é a Bela. Fiquei preocupada de você ter me deixado na mão nessa. Por que demorou tanto? Não se preocupe. Tenho duas coisas pra você. A primeira é a sua carta de aconselhamento oficial, de coautoria de presuntinho e toffee. Deixe-me dar uma olhadinha. Serenata de caixa de som, correr na chuva, provar o sabor com amor. O que bolas e caraminholas isso quer dizer? Nenhum dos dois realmente me ajudou a descobrir como conseguir uma colher de amor pra dona. Ai, onde eu fui me meter? Não está esquecendo de nada? O quê? Ah, verdade, você trouxe outra coisa. Passa pra cá. Aqui está. Sua própria colher do amor. Você encontrou a colher do amor? Incrível! Onde você achou? Talvez você queira se sentar pra me ouvir. Não, eu nasci pra ficar de pé. Desembucha. Dona que me entregou pra dar pra você. Ela... Então ela também gosta de mim? Sem sombra de dúvida. Ela mesma disse. Oh, céus, que gança de sorte eu sou. Só tenho a agradecer a você por me trazer essa notícia maravilhosa. Não por isso. Mas se você quiser mesmo agradecer a alguém, você devia agradecer quem me enviou até você. Ótima ideia. Por favor, poderia entregar esse bilhete pra quem me enviou a primeira carta? Seria um prazer. Pet de admiradora secreta aí, ó. Quem enviou a primeira carta? Ah, 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 ah... Porco Espinho. Ah, eu falei errado. O que tinha na primeira carta era a carta que falava pra ela seguir os sonhos dela, lembra? Falando pra ela não ter vergonha de fazer as coisas que ela ama e tal. Será que eu consigo ir daqui? Que memória. Minha memória é ruim, Júlia. Aí que tá... Aí, ó. Peguei o jeito. Agora sim o Merle tá com o hospital com o Nick normal. Que carta camarada que se aproxima? Seria a própria encarnação de um cupido? Só se for você, vovó. Nada disso teria acontecido se você não tivesse se metido. Ah, eu não consigo ficar parada e ver um amor jovem se perder. Eu conheci o Egberto quando fui atrás do cabeça de nós que enterrou uma nós no meu terreno. E veja como estamos agora. Então não importa se começa com um gesto pequeno ou grande. Agora que aquelas duas deram o primeiro passo, o resto virá naturalmente. Se eu não te conhecesse, diria que você é bem sábia, vovó. Eu sou muito sábia, coisinha. Já que é tão sábia assim, você sabe onde tá o Greg? Greg, pelas estrelas, esqueci totalmente dele. Ele é um ser bem ilusivo por essas bandas. Ele tem uma casa bem bacana no vale, lá no Cume. Acho que ele é tão bom lá que ele não desce com frequência. Ah, já sei. Jim é o sapotiv. Sempre está por aquelas bandas. Ele é um cara engraçado, mas também quase nunca o vejo. Às vezes dá pra ouvir a voz dele na cachoeira. Ele fica no lago ali em cima, sempre sozinho. Tenho certeza de que se encontrar o Jim, também encontrará o Greg. Vou conferir. Valeu pela ajuda. E você, agradeço de coração pela sua ajuda. Hoje estamos demais, né? Boa, vamos procurar o Jim. Ele fica ali em cima. A gente tem que dar um jeito de subir ali. Será que tem algum atalho pra gente subir lá em cima? Ia ser tão bom se tivesse, mas acho que não tem. Quer dizer, vamos tentar. Não. Será? Não. Acho que não. Eu acho que o Greg nem existe. O Mary trouxe o hospital inteiro pra live. Devia ter um atalho pra subir ali, gente. Ia ser tão mais fácil. A gente vai ter que dar uma voltona, subir, escalar lá, tudo. O tec-tec do teclado é muito bom de ouvir. Dá pra ouvir direitinho, né? Fazendo. O verdadeiro Greg são os amigos que fizemos pelo caminho. Mano, a gente tem que planar por 15 minutos pra pegar a última conquista. Eu vou ficar planando o tempo todo. Sabe o que é foda? Eu não tenho ideia de onde eu encontro os outros cogumelos. Eu queria que minha abelhinha falasse. O sapotiv sempre foi Jim. Acho que não é o sapotiv. Eu acho que eles só são sapos parecidos. Eita, ganhamos aí os 5 minutos. Na hora que eu tava pulandinho. Agora a gente precisa de mais 10 minutos no ar. Eles são irmões separados no nascimento. Abelhinha de estimação? Eu acho que sim. Porque ela não falou nada com a gente até agora. Tem alguma coisa aqui dentro? É uma impressão nova. Ah, tem, ó. O que é isso? O que é isso? Cristal de quartzo rosa. Sabia que quartzo rosa só existe por causa de uma caça que deu errado? É curiosidade de pedra? Será? Pro coelhinho ali de baixo? Ei, mas Jericão, coelhinho, tem algum fato maneiro sobre rochas? Espera, deixa eu pensar. Saca só isso aqui. Antes de o papel ser convertido em meio de escrita, costumávamos escrever em blocos de argila ou ardósia. Uau, ainda bem que inventamos o papel. Eu precisaria de uma mochila muito mais reforçada pra carregar todas aquelas pedras. Haha, sim, você estaria mais pra forte camarada do que carta camarada. Ha, isso aí, continue lendo. Coelho camarada, pode deixar. É uma pedra, mas ele não tinha por que entregar pra ele, sabe? Vamos lá. Vamos ver se aqui a gente encontra mais... Uma capivara, gente! Ela tá tomando banho. Olá! Sou uma capivara! Maneiro! É, então, faz sentido, Titia, faz sentido. Com certeza aparece uma. Mas isso não é tudo. Mas isso é surreal. É? Sou uma capivara triste. Não! O que te deixou se sentindo uma triste vara? Meu chapéu, ele sumiu. Me sinto incompleto sem ele. Como esse chapéu é? Ele é redondo e laranja e tem um cheiro cítrico. Aí, ó, quem falou da lareja? Então é uma lareja pequena? Não, é um chapéu. Meu chapéu. Tem certeza de que não é uma laranja? Sim, uma laranja é uma fruta. E o meu chapéu é um chapéu. Me se ajudar a pensar no meu chapéu como uma laranja. Então pode considerá-lo como uma laranja. Mas não é uma laranja. É um chapéu. Ok. Bom, preciso procurar o chapéu com forma de laranja. Te avisarei se encontrar algo. Obrigado, obrigado, obrigado. Se precisar de mim, estarei aqui tirando uma soneca. Pra que eu possa pelo menos usar meu chapéu em meus sonhos. Até mais tarde. Bonitinho. Aqui, ó. Mas o dele deve ser pequenininho, o chapéuzinho. Ó, tem uma coisa ali. Aí foi mó rolê subir. Ó, tem uma coisa aqui também. É um dos cogumelos. Aí a gente vai ter que descer. Droga. Tá bom, vamos. Senão eu vou perder o lugar. Peguei. Ah, e tem uma laranja aqui. Mas não é a laranja que a gente quer, né? O que é isso? É outra pedra. Cristal de aventurita. Uma gema verde linda pra aventureiros. Será que dá pra voltar pra lá, por aqui? Eu acho que não. Acho que dá. Só toma cuidado pra não cair lá embaixo. Ai, parece que só nesse cogumelo que dá pra... Deu. Ufa. Que atalho, bom. Achei o chapéu. Max. Hã? Tá acordado? Ah, sim, agora eu tô. Tudo beleza? Em cima está o seu chapéu. Porque ele vai no topo da sua cabeça. Entendi, porque sua cabeça tá em cima. Esquece. Seu chapéu. Tcharam! Meu chapéu. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu nunca mais o perderei. Devo admitir. É um chapéu fácil de perder, por ele ser tão parecido com laranjas. Uhum. Você encontrou meu chapéu entre bilhões de laranjas. Obviamente que ele tem uma energia de chapéu distinta. Claro, vamos dizer que foi isso. Então, minhas habilidades supremas de busca. E não minhas habilidades. Obrigada mais uma vez, Bela. Agora, sempre que eu colocar meu chapéu, lembrarei de você. A maior das honras. Até mais, Max. Até, Bela. Que lindinho, gente. Ele dormindo com o chapéu. É possível morrer de fofura? Tô nessa. Tô 100% nessa vibe. Ali o outro cogumelo. O cogumelo peludinho. Era esse. Né? A gente pegou esse e esse. Aí faltavam... Faltavam três, né? Cadê? É. A gente precisa de só mais um. Olha ele, ele. Olha lá ele, gente. Olha ele, gente. A escada dá em lugar nenhum. Estive à sua espera. Uau, mesmo? Então você pode me ajudar a encontrar o Greg? Sim. Sim! Espera. Não. De novo, não. Bom, eu poderia. Achei que você veio ouvir minha música encantadora. Quem sabe me trazer um contrato de gravação. Ah, não. Vim aqui por conta do Greg. Greg é meu melhor amigo, mas ele sempre rouba os holofotes. Ele é um urso? Quê? Você é a primeira pessoa que não se surpreende com o fato de eu ter um amigo. Legal. Bom, e onde ele tá? Deve ser fácil lembrar, já que ele é seu melhor amigo. Bom, ele tá só um salto e um pulo de citância. Pelo menos pra mim. Pra alguém da sua estatura, é... Como eu posso dizer, é um pouco mais complicado. Essa é uma piada com gente baixa? Ofensivo. Bom, não é isso. É que Greg vive em uma caverna, em uma área difícil de se chegar. É preciso fazer algumas acrobacias pra chegar lá em cima. Não tenho certeza se você é a carta camarada de verdade. Eles têm, pelo menos, uns 14 desses patches de carta camarada. Você parece ter as qualificações necessárias. Mesmo? Bom, relativo. Relativo ao quê? Sei lá, uma rocha, talvez? Só tenho certeza de completar tudo o que precisa fazer após chegar ao local do Greg. Você provavelmente irá embora. Protocolo da carta camarada e tal. Ah, claro. Não vou terminar. Então vou terminar minhas entregas. Se achar que não falta mais nada, plane pra cima com o ar da fonte quente da minha casa. Acabei de abrir, então você deve conseguir passar planando agora. Ah, mais mole que pudim. Então encontre o caminho pelo arbusto grande. Você estará no caminho certo, desde que esteja subindo. Você verá a caverna do Greg. Ela é bem grande. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Ah, boa. É verdade, né, Lame? Parece o Rishas, né? Quem quer falar com o Greg é a nossa carta principal. A carta que a gente precisa, principal, assim, desde o início, é entregado pro Greg. O que é aquilo ali? É uma gota só? Será que não tem nada em cima dessas folhas? Elas parecem suspeitas. Mas é, a gente precisa fazer mais alguma coisa. Então, tem coisa pra fazer antes da gente ir lá pro Greg. A gente tem que entregar os cogumelos. Será que subir ali dá? É mole? E falta um cogumelo também. Ainda falta um. O que mais? Colete cogumelos raros. Falta ainda 14 entregas, ó. Todos os animais. Falta mais um. Conclua sua primeira entrega assinalada. Plane por 15 segundos. Evite que o crime ocorra. É. Boa noite, Cat Milk. Ai, que bom, né? Ainda bem. A abelha é minha amiga, Gabs. Para, não fala assim dela. Eita, quase que eu fui embora. Ai, meu Deus. Era uma gota mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente pegar aqui em cima dessas plantinhas. Caramelo! Obrigada pelo sapinho. Eba! Quantos membros na nossa saparia hoje, né? Que felicidade. É, parece que não tem nada por aqui, né, gente? Eu vou voltar lá e entregar, então, os cogumelinhos. Eu não sei onde tá o último. A gente vê a dica. E a gente tem que encontrar o pássaro, o Cás, né? Pra entregar as cartas pro Cás. Porque todo mundo fala, ai, o Cás, não sei o que lá, o Cás. E a gente não achou esse pássaro ainda. Fala que ele ficava numa caverna, né? Numa caverna azul. É o que todo mundo falou. Mas a gente não achou essa caverna. Você tá com a caverna aí, não. Tem Cás dentro. Vamos planando pra poder pegar a conquista. E aí, falta esse. Cresce em um pequeno grupo de árvores em um local bem escuro. Onde será que fica isso? Você queria morar numa caverna azul, Gabs? Esse é fofo. Ai, esse é muito legal. Eu quero esse. Esse é lindo. Calma, então é o quê? Um pequeno grupo de árvores em um local bem escuro. A gente não foi em um local bem escuro ainda, né? Eu tô Cás, Carta. Vocês lembram de algum lugar que pode ter sido... A opção desse lugar aqui que a gente tá falando? Então, muda até nas falas, na arte de quando o seu personagem tá falando com os outros. Gabs é muito fofo, muito delicado. Eu acho que a gente não chegou a ir em nenhum lugar que tivesse essa aparência. Falta só um. Mas eu não sei. Ele falou lá, o cogumel... O cogumel, não. O sapo, que se a gente fosse ir lá pro lugar onde o Greg tá, ia ser a última entrega, né? Aí a gente não ia conseguir a última, se for assim, né? É, eu pensei que era indo lá pro Greg, mas será que a gente... Vai que a gente vai pra lá e não consegue mais. Tá bom, Diogo. E venha mais vezes. Valeuzinho, viu? Um beijo. E até a próxima. Será que eu vou colocar o escuro dentro ali do poço, onde tem o outro sapo, das minhocas? Então, Nathan, só que tem 14 entregas pra fazer ainda. Obrigada, obrigada. Vou aguardar, hein? Pelo menos ele foi bem. Podia ter sido pior, Jack. Podia ter sido pior. Ah, eu acho que a gente tem que arriscar. Porque não parece ter algum lugar que a gente deixou de ir. Ou será que é um cantinho, assim, que a gente não viu? Aqui embaixo a gente não olhou, né? Deixa eu ver. Tipo, aqui embaixo da... Da casinha do sapo. O que tem pra fazer agora? A gente tem que entregar duas cartas pra um tal de Kaz. Que é um pássaro. E encontrar o Greg. E achar o último cogumelo. Mas aí eu não sei aonde. Porque a gente não achou essas partes. Será que é um segredo atrás da cachoeira? Não. Faltou só andar por aqui, eu acho. De todos os lugares que a gente foi, faltou andar por aqui. Então, a gente andou em tudo. Creio eu. Você adora nadar de roupa, Gabs? Igual tomar banho frio? Ah, gente. Eu vou arriscar. Seja o que Deus quiser. Não. Não dá pra criar um save? Salvar o jogo. É, não dá. Tipo, eu salvei. Mas, né? Eu não sei se tem como voltar depois. Por favor. Vamos lá.